Eu sou o Matheus José, sou escritor e produtor editorial. Eu escrevo desde os 15 anos, já tenho alguns livros publicados, mas o meu último livro foi do ano passado, 2023, que é o É Preciso Reinventar o Amor. Foi um livro que não foi escrito já arquitetado, com o objetivo de ter o início, o meio e o fim. Foram poemas que foram construídos ao longo do tempo e eu reuni esses poemas na temática do amor. E o título é um ótimo homenagem também a Vinícius de Moraes, que em uma das suas músicas, ele fala que é preciso inventar de novo o amor. Então por isso o título e essa construção de um amor que precisa ser resgatado. Esse livro foi um livro que fez parte de uma trilogia não arquitetada também. Três livros, o primeiro foi Entre Uma Dose e Outra de Amor. O segundo foi Amores que Ficam e esse terceiro, que é preciso reinventar o amor. Ele faz a parte de uma trilogia amorosa, romântica, que se encerra agora. A obra é um ódio ao amor, né? Eu brinco que ela é uma homenagem singela ao nosso sentimento, que é o mais belo de todos. E ele fala de um amor não só romântico, é um amor da vida, é um amor a Deus, é um amor à família. É o amor que falta hoje na sociedade. Para um escritor é meio difícil falar sobre o objetivo de um livro lírico, poético, né? Mas eu acredito que só de ser lido e do leitor avaliar não só o que está escrito, mas também conseguir enxergar as entrelinhas do livro, da poesia, do amor, ele já é um objetivo alcançado. O livro é construído para todos, né? Mas eu acredito que se for designar um público-alvo, seja mais um juvenil para adulto. No ano passado a gente teve o prêmio Autores do Ano, da Editora Vecchio, e ele ficou em primeiro lugar na categoria poesia, e no contexto geral de todos os autores, todos os gêneros, ficou em segundo lugar. Bom, o livro está disponível nas plataformas digitais, né? A Amazon, principalmente, outras lojas, o Marketplace, e também no site, na livraria da Editora, a Editora Vecchio. E aí E aí E aí E aí E aí